Seja muito bem-vindo ao meu vídeo. Se você precisa de locução para vídeo ou qualquer projeto que você tenha, seja publicitário ou não, é só você entrar em contato comigo pelo Messenger ou pelo contato arroba denilsonlocutor.com.br. Estou aguardando o seu contato. Um grande abraço! Desde o ano 2000, a Prudetec é especialista em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Com tecnologia avançada e monitoramento de alarmes e câmeras, proporciona segurança para empresas e residências. Disponibiliza apoio tático 24 horas em caso de ocorrências. Formando um ciclo completo para sua proteção, também é especialista em serviços para condomínios residenciais e empresariais. Comportaria 24 horas, limpeza e conservação. Prudetec. Segurança ao seu alcance. Prudetec.